Eu não quero que você case comigo, porque você tá arrependida de alguma coisa que você quis fazer. Eu não tô entendendo. Quero deixar você livre, Juma. Pra sentir o que você quiser. Pra ser quem você é. Eu sinto amor. Eu sinto amor por você. Eu tenho certeza que eu sinto amor. Eu tenho certeza, Jumontinho. Juma, não. Você tá me pedindo um casamento? Eu tô. Eu tô. Então quer dizer que a onça foi se interessar logo pelo teu e eu? Você quer casar, mas eu... Quer. Olha pra eu. Olha. Olha pra eu. Deixa eu ver. Olha os meus olhos. Quero. Quero, Juma. É o que eu mais quero nesse mundo, casar com você, ficar com você pra sempre, principalmente nos teus braços. É a coisa que eu mais quis. E eu quero ter uma família bem grande também. É igual a mãe falava. Maior do que a mãe falava. Uma família cheia de marruazes, correndo por os paixos. Juma. Juma. Oi, Juma. Juma. Oi, Juma. Chega aí, senta aí com a gente. Escuta uma moda de viola, hein? Vai, pera que ele toma. Então tá certo. E conta aqui o que nós tínhamos combinado, você me ajudar. Isso aí tá de pé, pai. Eu também não vou atrapalhar. Mas nós vamos viver lá na tua pera. Isso aí tá fora de questão. Isso aí tá decidido, pai. A gente vai. Vai. Eu vim te entrar aí, mas pai dei, conversando dos negócios. Mas assim que acabar, nós vamos voltar pra casa. Oi, Juma. Por que vocês não ficam aqui de vez? Por que muda? Porque eu fico melhor lá. E eu, quando casar com o Tibério, vou mudar pra uma casinha que o Seu Zé Leão se deu aqui pra mim. Pra nós, coisa mais linda. Você precisa ver. Eu tô sabendo disso. Eu acho uma besteira que você ficar lá naquela tapera com uma casa tão boa assim como essa aqui. Eu não tenho precisão disso aqui. Tá certo. Eu me sinto bem melhor lá. Mais feliz. Mas você ainda vai casar mais eu, né? Maca que eu vou mudar. Fico feliz de ver você se acertando. É. Nós se amamos muito. Mas de verdade. Eu sei. É. Bom dia. Bom dia, Zé Luca. Muda. A gente conversa depois, tá? Tá certo. Eu vou deixar aqui pra você. Josh. Eu posso ir cumprimentá-la? Também, Zé Luca. Seus olhos te espafaram. Não tem mais jeito de viver aqui. Não tem. Assista hoje ao capítulo inédito. Eu adoro. E aí, eu vou deixar aqui para você. Eu vgard.